Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do IPVC Segunda-feira, dia oficial de Mário Bernal Falar da vida dos outros, não pode falar da nossa vida Vamos falar só da dos outros Boa tarde, amiga Mário Boa tarde, amiga Tati, tem coisa melhor do que falar da vida dos outros? Mas eu quero falar da vida dos outros, eu quero começar falando da sua vida Ah é? É, amiga Mário Vai bem, vamos falar aqui ao vivo Nesta emissora Tem como cortar pra um? Corta pra um, produção Não, vai passar vergonha na três Do meu ladinho, amiga Mário me deixou na mão Vacilou hoje no treino Fui treinar sozinha Fui treinar sozinha Isso não se repita, amiga Mário Mas eu falei pra você que eu não iria Você podia falar Ai amiga Mário, eu vou com você a tarde também Eu já estava tomada banho, trocada Madruguei pra ir treinar e você não me acompanhou Perdi a hora Vamos ver se isso vai acontecer amanhã Não Até porque se acontecer amanhã vai acontecer depois e depois Eu nunca mais volto de manhã E aí ó, aí vai perder o freguês Não, vai ser de manhã Mas hoje você vai após o programa? Sim, 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 sim Senti muita firmeza não, hein? Eu quero imagens Eu vou ter Nós vamos fazer papados e boas de segunda-feira que vem só do seu book Eu vou postar Combinado Pronto, tá feita aqui a minha denúncia de abandono de incapaz na academia Falou já da minha vida que eu deixei ela ir na academia sozinha Tá bom, vamos falar da vida dos outros agora? Agora sim, pronto, já fiz aqui o meu desabafo, já contei o babado que eu tinha pra contar Que miga Mário posta que é fitness mais falta da academia Pronto De manhã à tarde nós nos vemos lá A ideia foi sua É A ideia foi toda minha Mas amiga, vamos falar? Vamos Eu sei que você vai começar com música misturada com cinema É isso? Música misturada com videogame Com videogame Aham, entendi O que que você tem pra gente? Estamos falando de Anitta Anitta que agora vai ser uma Vai ter uma personagem em um dos games mais populares aí da atualidade Que é o Free Fire A gata vai ter uma personagem cujo vai chamar a patroa Nossa Mas aí tinha que ser pra Mayara, Maraísa Marília Mendonça, né? É, você não concorda? Mas é que ela tem uma Eu acho que ela tem uma música Com Como é que fala? As coleguinhas Ela tem uma música que é com as coleguinhas Anitta Bem antiga já Eu não sei se é 2000 e sei lá Ah, eu lembro Que tem o nome patroa, né? Então eu acho que é por isso que veio E essa foto aí, essa última imagem que a gente tava acompanhando Inclusive é a referência pro game? Não, a primeira foto Se o pessoal puder voltar A primeira foto é a referência do game Do personagem Isso, mas eu acho que ela já vem cogitando essa ideia há muito tempo, amiga Porque aquela última foto que você perguntou É de um dos clipes que ela tem com a Luísa Sonza e com a Pabllo Ela é muito rica, maravilhosa, famosa Lembra que eu trouxe aqui Que ela tava liderando o Spotify Com uma das músicas dela Depois saiu uma treta aí na internet Falando que era tudo mentira Que não sei o que Sério? Sim, eu não acredito É um boato, né? Não sei Não acredito que seja de verdade Porque a Anitta, ela é muito cara tapa, sabe? Ela dá muito cara tapa Então se não é Se é é, se não é, não é E pra ela estar ou não em primeiro lugar No Spotify Não fazia Não ia fazer uma diferença Então eu acho que é mentira E não teria por que ela criar uma fofoca em cima disso Tá vendo? Porque a gata agora além de ser cantora, né? Já participou, já foi atriz também, já participou em algumas novelas Agora ela tem um personagem Free Fire Tá até nos games Pois é Ela tá atingindo realmente todos os públicos Todos os públicos Os adultos até a criançada Sim E agora ainda falando de música Agora falando de música Deixa eu ver qual que é o próximo Murilo Ruf Música e romance Eu amo Murilo Ruf gravou no último dia 4 O seu último DVD, né? No qual Mayara e Maraíza participou com a música Perfeito pra ficar sozinho E logo após a gravação, né? Do DVD Surgiram fotos E a Maraíza também postou em suas redes sociais O seguinte texto Tive a oportunidade de conhecer nessa vida O Murilo Compositor O Murilo cantor O Murilo namorado Pai e amigo Em todas elas eu posso afirmar Você é a pessoa mais íntegra que já conheci Eu nunca deixarei de te elogiar Por ser tão correto E sempre enaltecer suas qualidades Começou aí um texto Que ela fez pra ele no Instagram É um texto que, assim Grande e muito carinhoso, né? Ela que realmente acompanhou toda a trajetória do Murilo E ela ainda fala que se Marília estivesse aqui Ia estar muito feliz com essa gravação Mas nós estamos por ela Nós estamos, com certeza Não só nós, mas todos os fãs, né? De Marília e de Murilo também E nessa vibe de nós estamos também Nesse ritmo de homenagem De saudosismo De perda Pois é Aniversário de falecimento Exatamente Do Paulo Gustavo na semana passada Também no último dia 4 de maio Gente, fez um ano já? Um ano, amiga Um ano E nesse um ano aí teve vários, né? Perdas? Várias perdas, mas do Paulo Gustavo Muitas pessoas mandaram mensagens de vibrações boas Para a dona Déia Lúcia, né? Que é a mãe dele Não sei se a produção tem imagens do Paulo É, mas assim, um ano que o Brasil perdeu, né? O mundo perdeu Paulo era ator, né? Paulo era ator, apresentador, né? Era comediante Tinha os seus shows particulares, né? De comédia Contava a vida também da dona Déia Lúcia Que foi quem criou ele E também tinha Gael e... Gael e Rael Não lembro o nome dos dois filhos deles Dos gêmeos Mas cujo criou, né? Uma família com Thales E assim, pra gente foi uma grande perda Pra mim foi demais Nossa, eu fiquei muito sentida na época Eu me lembro porque a gente estava já com vacinas, né? Um ritmo de campanha já acelerado Sim, e ele ainda falava, né? Gente, se vacine Ele faleceu no mesmo dia, inclusive, em que Juliette Ganhou o Big Brother Então, assim... Ai, é verdade Foi, assim... Toda a imprensa estava dividida, né? Sim, era um sucesso daqui Uma perda dali Era E, nossa, era... Do luto à festa, né? Exatamente Era um sentimento bem contraditório Eu me recordo Foi uma grande perda Exatamente Mas as homenagens continuam Inclusive, a gente teve o Carnaval Que homenageou ele, né? Tem ruas também no Rio de Janeiro Que tem o nome do Paulo E, assim, ele fez história Com certeza Então, tá pra sempre nos nossos corações E agora, fazia tempo que você não falava dela, né? Até eu já sentia saudade Pode adivinhar, Ricardo Não é a Sandy É porque, assim, é por exclusão Se não é Sandy Juliette Se não é Juliette É Virgínia É Virgínia Sobrou Virgínia E o que você vai falar da influenciadora digital? Então, hoje eu tenho duas coisas Na verdade, eu tinha separado só uma na semana passada Mas surgiu um outro assunto nessa semana A primeira é que ela tá sendo aí É... Como é que eu posso dizer? O pessoal tá atacando ela na rede social Por ela ser mãe, né? Da Maria Alice E ter uma babá Pra ajudá-la E agora está grávida do segundo filho Que a gente ainda não sabe o sexo Ela postou um vídeo nas redes sociais Que ela recebeu vários ataques E ela fala disso nos stories dela, né? Gente... Eu não vejo o porquê Porque se eu fosse ela Ela tem o que? 22 anos? Eu não sei, 21 Ela é novíssima Jovem Eu também ia ter vários filhos Ia ter condições, né? De ter uma pessoa ali Que mãe que não quer A gente sabe que mãe tem uma responsabilidade imensa Que só compete a ela Exatamente Não tem como terceirizar Mas assim, uma ajuda, né? Dar um banho A gente sabe que sono Ainda mais na vida da Virgínia Que é super corrida É avião tá aqui É avião tá lá O marido tá não sei onde Gente, não vejo problema nenhum Não, mesmo porque a gente tá falando de algo que é uma profissão A babá é uma profissão Exatamente Não é um trabalho escravo Não é algo informal Ela está sendo registrada e recebendo pra exercer tal atividade Se a contratante, que é a Virgínia Tem as condições pra honrar esse compromisso Qual é que é o problema, né? Também não sei Ai, não O povo gosta, né? De caçar Gosta E outra coisa Por falar em Virgínia e maternidade Ai, se fosse pra ter filho Pra ter filho assim é fácil, né? Com não sei quantas babás Com não sei quantas funcionárias Aí faz uma plástica e já fica com a barriga chapada Gente, para de querer viver a vida do outro É a vida dela É a condição dela Se ela é rica Se ela é milionária Se ela tem condições Ela trabalhou, é porque o marido dela também tem esse poder de trabalho Porque o dinheiro deles não está plantado numa árvore do quintal não Pois é Eles não trabalham não É igual você Você que não trabalha não pra ver Exatamente, amiga Falou tudo Mas falando em milionária Também trouxe o assunto De que Virgínia lançou há pouco tempo Junto com a We Pink Que é a marca dela também De cosméticos, né? O seu perfume Virgínia Fonseca Aí você falou uma coisa Que eu queria até complementar Ela tem uma marca Logo, ela tem uma empresa Logo, ela é responsável por gerar empregos Exatamente Porque se ela tem uma empresa, ela tem funcionário Com certeza Aí ninguém fala nada, né? A geração de emprego As famílias que por meio dela Ela consegue atender na geração de emprego Isso o povo não fala, né? Não, a pessoa não tem nem conhecimento A pessoa que fala isso não tem nem conhecimento É muito mais fácil apontar o dedo Exatamente Mas desculpa te interromper Não, mas enfim Eu trouxe exatamente isso Enquanto as pessoas estão falando Que ela tem babá Que ela não tem Que ela paga Que ela tá mãe Que ela é mãe de outro filho Que é fácil Ela lançou uma marca de um perfume Há um tempo atrás E agora no Dia das Mães Ela lucrou mais de 3 milhões 380 reais Com a venda desse perfume No Dia das Mães Com 3 milhões Ela vai pagar a babá Até a criança fazer 18 anos de idade Não Até os netos Os bisnetos dela Tá tudo certo Ah, pronto Ai, cuidar da sua vida Pois é O povo que fala A raiva desses haters na internet Não tem o que fazer, né? Tem o que fazer Continuamos E você ainda tá falando de gravidez Tem outra gravidinha de plantão Temos gravidinha de plantão Que é a Gabriela Pugliese É... Não, eu achei o máximo Porque quem lembra da Gabriela Pugliese No auge da pandemia Todo mundo falando Nossa, Covid, Covid E ela fazendo festa Pois é Todo mundo contaminado E ela fazendo festa E... Pois é E aí ela declarou agora Olha, eu queimando o seu babado, né? Não, amiga Não pode falar Eu também gosto dela É porque eu vi essa declaração E eu achei o máximo Que ela falou assim O melhor positivo que eu já recebi Sim Fazendo essa alusão, né? Esse contraponto à Covid Que ela teve os ataques, né? Quanto às festas Quanto à Covid Mas Gabriela também Eu fico muito feliz Porque ela já fazia um tratamento Gabriela vem de um outro relacionamento Desde 2017, se eu não me engano No qual ela separou o ano passado E conheceu o Túlio Dek Que é o atual marido Que é o atual marido Então assim Ela fazia tratamento Pra engravidar Num outro relacionamento Que não deu certo Que ela é toda Ela é musa fitness Ela é blogueira fitness No qual ela implantava Falava de viver melhor Ela queria ser mãe Há muito tempo Em um outro relacionamento Que não deu certo Agora com o Túlio Sem nenhuma Ela que chegou a fazer Inseminação No outro relacionamento De forma mais natural Agora com o Túlio Ela será mãe Que benção, né? Olha só Ah, eu sou muito feliz por ela Ela gosta muito dela Eu também Sou super fã Do trabalho dela Eu também Assim como você está Para a Virgínia Eu estou para a Pugliese Para a Pugliese A Musa Fitness Que venha com muita saúde Assim como o baby De Virgínia E os dois A gente não sabe o sexo Mas quando você souber O sexo Já, já Se você for convidada Para o chá de fralda Te aviso Eu me aviso Trago também A Gabriela já está Na 14ª semana De gravidez Da Virgínia Ainda não sei Acho que ela está Um pouquinho à frente Mas a Gabriela Já está na 14ª semana Ela só publicou agora Porque tem aqueles Já que já chegou o convite Já já chegou o convite A gente saberá Qual será o sexo Tá, joia Amiga, obrigada Por ter vindo aqui hoje Te espero Quarta-feira com o Mari Help E amanhã você sabe Com aquela receitinha De toda terça Pode deixar Eu estarei aqui E amanhã você sabe